Opa! E aí galerinha, todo mundo tranquilo? Galera, vamos aqui agora projetar aqui a elevação da nossa cadeirinha, né? Pra ela subir e descer. Vem cá comigo! Aqui galera, então eu tô aqui com a ideia de fazer o seguinte, soldar um tubo aqui, né? E na ponta desse tubo, colocar uma porca, pra a barra roscada ser soldada na cadeira e enroscar nessa porca. Com isso, eu tenho o giro, né? E também, se eu rodar, ela vai descer. Se eu rodar, ela vai subir, entendeu? Então eu vou soldar um tubinho aqui. Mas esse tubinho aqui, ele vai ficar fraco. Eu vou soldar um ferrinho daqui, nesse canto, daqui, nesse canto, daqui, naquele canto, daqui. Então vai pegar nos quatro cantos, estabilizando esse tubo. O tubo que eu tô pensando de usar, galera, é esse daqui, ó. Esse tubo aqui, ó. Um tubinho de um quarto, né? Um e um quarto. Que ele é um tubo de parede grossa e eu creio que vai aguentar tranquilo. O ferrinho, eu posso usar desse daqui, ó. Que eu tenho muito desses cromadinhos aqui, ó. Certo? Pra fazer estabilização, que ele é leve, né? E bem resistente. A rosca, galera, eu sempre eu guardo várias porcas, né? É... É pedacinho aí, ó. Porco e tal. Aqui, ó. Eu guardo esses retalhos de trem que eu vou usando. Uma rosca dessa aqui, ó. É grossona, né? Eu acho que ela tá dando aqui 5 oitavos, 3 quartos, não sei. Né? Bem grossa. Eu acho que é 3 quartos, ó. Muito grossa. Fica uma porcona aqui. Olha aqui, que bichona bruta. Então isso aqui vai dar beleza. Esse tamanho aqui, eu acho que é pequeno. Eu vou usar esse daqui que eu corto, né? Dá uma olhada aqui pra vocês verem como que vai ficar aqui, ó. Aqui, galerinha. Então aqui o tubo é esse daqui, né? Vou soldar ele aqui, ó. E aqui eu vou soldar essa porca. Certo? Olha aí pra vocês verem. Então aqui eu tenho um giro, né? Pra ele abaixar e subir. Só que aqui, galera, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que pensar aqui na altura. Porque eu vou soldar ele aqui, ó. Né? Vou pôr uma base aqui, vou soldar ele aqui e estabilizar ele aqui também. Então aqui eu vou perder aqui uns 5 centímetros. Né? Uns 5 centímetros. E aqui também eu vou, eu vou ter que ter aqui um, mais um, um pedaço aqui, ó. Né? Dessa altura aqui, ó. Porque senão não tenho como a barra descer. Então aqui eu tenho que assuntar essa altura. Pra mim ver se vai compensar eu pôr aqui, ó. No máximo isso daqui. Então eu vou tirar essa medida aqui, ó. Pra mim ver o tamanho que tá dando aqui, ó. Tá dando 12 centímetros. Então, esse tubo aqui, ó. Eu tenho que cortar ele aqui no máximo com uns 8 centímetros, né? Pro resto ficar lá, ó. Certo? É... Um pedacinho aqui de uns 8 centímetros pra gente soldar ele aqui e pegar o ferrinho, né? Aqui, ó. E soldar nos 4 cantinhos aqui, ó. Trabando nele pra ele não mexer pra gente soldar essa porca aqui no centro. Tá bom? Vamos nessa aí. Aqui, galera, ó. Então eu já cortei o tubo. Tá aqui a porca pra nós soldar. Tá aqui os 4 ferrinhos, ó. Pra gente soldar aqui, ó. Pra estabilizar, né? E cortei a rosca aqui também, ó. Porque aqui, igual eu falei, nós vamos perder 5 centímetros aqui, ó. Aqui, em vez de eu cortar com 8, eu descontei a porca também pra ficar com 8. Aí aqui, ó. Nós vamos perder isso daqui, porque é o que vai dar base lá na cadeira também. E nós temos isso aqui de elevação, ó. Né? Vai ficar muito top mesmo. Então vamos lá pra banca pra nós montar essa parte aqui. Aí, galera, então vamos fazer o seguinte. Aqui, o que nós vamos fazer? A primeira coisa é colocar esse tubo aqui bem centralizado e bem no prumo aqui, ó. Né? Vamos organizar essa paradinha aqui pra ficar alinhadinho. Tchau. 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 Olha aí, galera, que tesourinho. Então aqui agora nós temos o giro, né? Da cadeira e também a elevação dela. Galera, aqui agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar agora e soldar uns ferros, um ferro aqui pra estabilizar ele na cadeira e uns reforços aqui também, dessa mesma forma, na cadeira aqui, ó, pra ter uma resistência. Certo? Deixa eu pegar a cadeira ali pra gente colocar aqui pra gente ver mais ou menos como vai ficar. Então aqui, ó, eu preciso de uma trava aqui, né? Pra apoiar ela aqui em cima aqui e levar daqui, ó, vou enroscar ele tudo pra dentro. Aí aqui é o máximo. E eu pegar daqui e levar lá, daqui e levar aqui, ó, entendeu? Pra ele ficar estruturado aí, ó. Beleza? Deixa eu cortar um ferrinho pra pôr de dentro a dentro aqui, ó. Aí, galera, aqui já dividido. O que que eu vou fazer agora? Peguei o mesmo pedaço, né? Da mesma barra. Vou colocar ela aqui, ó, entre os dois toquinhos e pontear aqui agora. Olha lá, ó, dividido o centro aqui, dou um ponto aqui de cada um. Aí, galera, então já ponteei aqui, eu já posso virar a cadeira, né? Posso colocar na minha barra aqui. Ó, alinhadinha, ó. Deixa eu ver aqui. Vou colocá-la aqui no nível. Dividir a mesma distância aqui, aqui, ó, pra gente ver se tá no nível. Ó, aqui tá mais alto. Tem que fazer assim com ela. Conferir a distância aqui. 4.3. Ó, tá errado. 4.4. Aí. Então aqui agora, levantar um pouquinho. Aí, ó, nesse lugar aí. E aqui eu vou ter um giro, ó. Né? Eu tenho um giro e se eu, muitas vezes, eu vou subir nela. Cada vez, eu vou dando altura nela. Olha que top, galera. Muito show mesmo. Então aqui agora, galera, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ela lá pra mim ver como que vai ficar isso daqui. Eu vou reforçar esses pontos aqui ao ponto de eu conseguir sentar aqui pra ver se eu posso travar ela nesse lugar aí. É, galerinha, é só o ouro, ó. Aqui é a altura mínima dele. Eu acho, eu não sei, mas se ficar mais baixo que isso daqui, o que que pode tá fazendo? Atrapalhar é o remar aqui, ó, né? Se eu ficar muito afundado, não vai, não vai ficar legal. Eu acho que é a altura legal essa daqui, né? E pra descansar a perna, tem como eu altear. Qualquer coisa, se eu ver que ele não ficar estável, deixa eu ver aqui, aqui é o mínimo, ó, né? Se eu ver que não fica estável, eu faço um furo aqui, ó, pra ele descer até lá embaixo, né? Mas eu acho que ele fica legal. Então aqui, se eu quiser dar altura na cadeirinha, é só fazer isso daqui, ó. Olha aí pra vocês verem. Olha que show. Entendeu? Então vai ficar top demais. E aqui, tem a regular mínima aqui, ó. Aí a galera tava perguntando sobre o mancho do motor ficar pegando aqui, ó. Eu posso ficar meio que de lado aqui, ó, né? Posso ficar meio que de lado, quando eu estiver totalmente pra trás aqui. É, galera, eu acho que vai dar certo. Eu acho que eu posso travar ela nesse esquema aqui, que vai ficar legalzinho. Olha aí, ó. Top demais. Né? É, como eu falei aqui, eu posso estar fazendo isso daqui, ó. Ó. Entendeu? Ou de carro, né? Então eu tenho essa opção aqui de giro, quando tiver de dois. Olha aí, ó. Só o ouro, galera. Olha. Olha aqui, top. Que que é isso? Show demais, galera. Então é isso aí. Vamos travar essa parte aqui, que vai ficar só com o tesourinho. Aqui, galera. Então aqui nós já sabemos que vai funcionar. Então agora eu já posso travar ela, galera. Vou pegar aqui, ó. Cortei o serrinho, então eu vou estar travando daqui aqui e daqui aqui, ó. Certo? Olha aí, galera, ó. Então ficou agora, ficou um trem elite mesmo. Olha que show. Só o tesourinho do goiás. Que agora tá tudo ponteadinho. É só soldar, pintar, pra gente parafusar o assento aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aê, galerinha. Vamos ver se o bicho vai dar certo aqui. Esse aqui foi feito no 14, né? Vocês viu aí? Olha só o tesourinho, galera. Olha, rapaz Top demais, galera Então aqui O limite máximo dele é aqui Então aqui, o que for aqui Olha aí, galera Tranquilo, de boa Dá pra ir um aqui tranquilo, de boa E vamos ver se fica boa Daqui atrás Pode até chegar pra trás Tranquilão Só o tesourinho Ah não, a madeira é pra parar de remar Pega no camarada aqui Top demais, galera Eu acho que se ela aguentar Nós vamos usar dois Se ela não aguentar Nós elimina essa cadeira aqui E deixa só essa daqui Beleza? Porque o projetado ela tá só pra um Isso aqui é se ela der certo Pra carregar dois Se não der certo É só perrar Tira aqui e tá fora Beleza, galera? Só tenho que agradecer a vocês Muito obrigado aí pelo carinho Pelo apoio Essa aqui eu fiz no 14 Não filmei porque é o mesmo processo daquela lá, né? Então eu não gostei pra vocês Vocês acompanharam ali certinho Tá bom? Já vou enviar esse vídeo pra vocês Galera Porque o próximo vídeo agora É... Eu já vou pintar Certo? Eu não vou mostrar a solda dela não Eu vou pegar agora Enviar esse vídeo pra vocês E vou colocar uma solda aqui No próximo vídeo Nós já começamos a pintura aqui Ah não, peraí Eu tenho que colocar o vareteiro aqui primeiro Vou colocar um aqui E outro aqui, ó Né? Eu vou colocar quatro vareteiras Vou colocar um aqui E outro aqui E outro aqui E outro ali Certo? Mas isso aí na hora que eu for soldar Eu ponho É pra vocês verem A gente apontar Próximo vídeo, galera Eu acho que já Já podemos pintar ela Pra nós já começar Revestir ela aqui Né? Que eu tô doido pra jogar Esse bichinho dentado Tá bom, galera? Um forte abraço Fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Se é assim O nosso Deus permitiu, hein, galera? Tchau E aí E aí E aí E aí E aí